Oi, tudo bem? O repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente do Chile realiza uma visita oficial ao Brasil na próxima sexta-feira e vai ser recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. E é para lá que a gente vai ao vivo conversar com o repórter Paulo Lassalvia, que tem mais informações para a gente. Paulo, boa noite. Desse encontro entre os dois presidentes já devem sair alguns acordos firmados, não é mesmo? Olá, Jaime. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Jaime, o Ministério das Relações Exteriores, nesta terça-feira aqui em Brasília, antecipou pelo menos dois acordos que podem ser firmados com esta visita de chefe de Estado do presidente Sebastião Pineira ao Brasil nesta sexta-feira. São acordos que abrangem duas áreas, compras governamentais e serviços financeiros vinculados a investimentos. Geralmente, estes acordos são colocados em prática para agilizar parcerias nessas áreas e também desburocratizar possíveis acertos que venham a ser firmados entre os dois países. Não que a relação entre o Brasil e o Chile não seja intensa nesta área de investimentos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Chile, por exemplo, tem um estoque de investimentos privados. Aqui no Brasil, semelhante aos países desenvolvidos e supera 30 bilhões de dólares em diversos segmentos, por exemplo, entre eles a aviação civil. As trocas comerciais entre os dois países, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, também é intensa e no ano passado chegou a quase 8 bilhões e meio de dólares, um aumento de cerca de 20% em relação a 2016. Este é o primeiro giro de Sebastião Pineira à América do Sul. Na quinta-feira ele estará na Argentina e na sexta-feira ele estará aqui no Brasil. Sebastião Pineira foi eleito e assumiu o Chile em março para o mandato de cinco anos. O presidente Michel Temer esteve na posse de Sebastião Pineira no mês passado no Chile e este encontro aqui no Brasil também vai servir, segundo o Ministério das Relações Exteriores, para Michel Temer e Sebastião Pineira discutirem outros assuntos, como, por exemplo, a crise na Venezuela, existem visões coincidentes do Brasil e do Chile em relação à crise porque passa o país vizinho aqui na América do Sul e também possíveis acordos comerciais, por exemplo, entre o Mercosul e a Aliança para o Pacífico, que reúne Chile, Peru, Equador, Colômbia, é um outro grande grupo econômico, bloco econômico vigente aqui na América do Sul. Então, vai ser uma visita de Estado importante, depois Sebastião Pineira se encontrar com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto, ele ainda visita o Congresso Nacional e o Poder Judiciário, já que é uma visita de chefe de Estado. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, muitas graças pelas informações. Até mais. E a Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam 100 kg de heroína e 50 kg de ácido pícrico. Sabe o que é isso? Não é droga, não. É um composto altamente explosivo. Os produtos foram encontrados em uma carga que veio da China e estava armazenada no Terminal do Galeão, no Rio de Janeiro. O destino final seria a cidade de São Paulo. Os servidores da Receita desconfiaram dos dados informados no documento de conhecimento de carga e, ao pesquisar sobre as empresas, constataram que não havia compatibilidade entre o endereço apurado e o valor que estava aferido para o produto importado. Todo esse material foi encaminhado à Polícia Federal para a instauração de um inquérito policial e o aprofundamento das investigações. A carga chegou ao Brasil em setembro do ano passado e estava registrada como medicamento. E ainda falando sobre a apreensão de drogas, a Polícia Federal prendeu um homem de nacionalidade portuguesa que estava transportando aproximadamente 5,3 kg de cocaína, também lá no Aeroporto Internacional do Galeão. O preso pretendia embarcar para a cidade de Madri, na Espanha. Ele tem 45 anos e foi indiciado por tráfico internacional de drogas, que prevê pena de até 25 anos de reclusão. O setor de serviços, que inclui o comércio, a alimentação e a beleza, é o que mais se destaca quando o assunto é crescimento. Nessa área, só em fevereiro, 66 mil vagas de emprego foram abertas, com destaque para os pequenos negócios, que tem muitas histórias de sucesso para contar. Habilidade com a tesoura, atenção e carinho com cada cliente. Assim, Willis foi conquistando seu espaço no mercado de beleza na capital federal. Ele conta que começou como a maioria, trabalhando para os outros. Aos 20 anos de carreira, percebeu que precisava investir em um negócio próprio. Desde então, virou empresário e não parou de crescer. Nós começamos num salão pequeno, tinha 5 funcionários. E aí, passamos a aumentar esse espaço, pegamos um espaço maior, já passamos a ter 14 funcionários. E agora estamos com esse espaço maravilhoso, lindo, já com 33 funcionários. Tatiel é uma das funcionárias do salão. Quando foi contratada há 4 meses, estava desempregada. Agarrou a oportunidade e hoje é responsável pelo marketing da empresa. Fico atenta aos clientes, para poder ver se eles estão tudo certos, já foram atendidos. Vejo com os profissionais também, como é que está o procedimento das clientes. Para a gente manter tudo assim, alinhado. O setor de serviços, que inclui comércio, alimentação e beleza, é o que mais se destaca quando o assunto é crescimento. Nessa área, só em fevereiro deste ano, aproximadamente 66 mil vagas foram abertas em todo o país, sendo 46 mil empregos gerados pelo pequeno negócio. As pequenas empresas foram as últimas a começar a demitir, a ter problemas econômicos e são as primeiras a sair da crise, no sentido de que praticamente todos os empregos que foram gerados aí, desde que a economia começou a ter uma retomada, o ano passado, todos os empregos que foram gerados na economia foram de pequenos negócios. E o governo vem se empenhando em construir políticas que contribuem para a geração de empregos. O ministério tem feito isso através de qualificação profissional, através de cursos que são ministrados totalmente online na Escola do Trabalhador. E hoje nós temos, com apenas quatro meses de criação, mais de 300 mil inscritos para curso de qualificação profissional. Isso tem sido muito positivo, isso aí tem sido uma forma de poder ajudar o trabalhador a se credenciar para a sua vaga de trabalho. E o último balanço da Receita Federal, divulgado agora há pouco, às 5 da tarde, mostra que quase 17 milhões e 700 mil contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda. A expectativa é que 28 milhões e 800 mil prestem contas com o Leão até o final do prazo, que é no dia 30 de abril, semana que vem. Mais informações na página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.